Boa tarde minha gente Vou fazer duas cantigas Para vos poder alegrar Mas agora vou vos pedir Quero ver palmas no ar E agora vou vos pedir Quero ver palmas no ar A relva é a minha terra Por isso eu estou aqui E não quero fazer guerra Foi aqui que nasci Mas olha se me apertares Eu não tenho pena de ti Mas olha se me apertares Eu não tenho pena de ti Uma vez que eu vim aqui Hoje no cima da serra Uma vez que eu vim aqui Hoje no cima da serra É difícil combater Que hoje estás na tua terra É difícil combater Que hoje estás na tua terra Não venho para fazer guerra Sou um homem de virtude Não venho para fazer guerra Sou um homem de virtude Há muito que eu não devia Como vai tua saúde Há muito que eu não devia Como vai minha saúde Como vai minha saúde Eu digo que eu não devia Eu digo que me convém Ando cheia de virtude E eu de saúde estou bem Ando cheio de virtude E de saúde estou bem É verdade ao Amadeu Eu não me sinto feliz Apenas pelo que se passa Lá longe no outro país Venho do restaurante Paris Restaurante avantajado Às vezes é meu amigo A fome te tenho matado Hoje vim a esta terra Meu amigo sem destino Ele ainda nem sequer Aqui me pegou um copinho É triste eu, meu amigo Que eu vivo cá nesta terra Aquilo que vai além fronteiras Olhai de que eu agora Morreu já lá tanta gente Amiga tua, amiga minha Morreu lá gente adulta Também morreu criança Que o destino de nós tuas Ninguém sabe quem o tinha Eu disse o que lhe convinha Mas Silva é o meu nome Eu disse o que lhe convinha Mas Silva é o meu nome Já não me vi há tanto tempo Agora diz que me mata a fome Está calado o Amadeu E escuta o que eu te vou dizer Trabalho não sou ateu E ganho bem para comer E quando vou ao teu restaurante Nada te fico a dober Olha que tu podes crer E podes acreditar Porque a guerra é na Ucrânia Não me queiras atacar Que eu se puxo por os galões Tenho balas para te matar Mas eu gosto de cantar É verdade eu sou judeu Mas eu gosto de cantar É verdade eu sou judeu Quando vai ao meu restaurante Ele paga para o Amadeu Olhai do que digo eu Olhai de que eu sou de boa raça Mas olhai de fica melhor Se eu lhe der o comer de graça Ei, ei, olhai meus amigos Se eu o berrar ninguém matura É assim que se fica rico E no mundo ganha um futuro É assim que se fica rico E no mundo ganha um futuro E pobre de quem te atura Ele diz que é judeu Eu sou um homem humilde Do destrito de viseu Mas olha se tens inveja Amadeu faz como eu Mas olha se tens inveja Amadeu faz como eu Que tenho habilidade No mundo ando contente E mostro felicidade E respeito toda a gente Mas o Amadeu é maluco Ou voido Ou é doente Mas é mais inteligente Ei, ei, até alvorada Mesmo eu sendo um pobrecito Olha, nunca te pedi nada Como e vivo à vontade Oh, bela rapaziada Lá diz o velho ditado Vou dizer-te o que sei Dizem que na terra dos cegos Amigos, quem tem olho é rei Dizem que na terra dos cegos Quem tem olho é rei Olhai-te, eu não sou rei Estou-te a vir a olho no e Olhai-te, eu não sou rei Estou-te a vir a olho no e Mas hoje aqui nesta terra O único cego és tu Mas hoje aqui nesta terra O único cego és tu Não me fales em riqueza Olha, eu nem sei às vezes porquê Porque sabes que o dinheiro Amigo, ninguém o vê Mas se disseres que sou rico É essa realidade Que para mim a maior riqueza Do mundo é felicidade Mas davas uma perna Oh, diabo Para saber o que o silva sabe Ele tem uma perna Ele tem habilidade Ele tem habilidade Por custa da liberdade Por custa da liberdade Viva vós, oh rico povo Ele tem habilidade Ele tem habilidade Ele tem habilidade A enganar o Amadeu E enganar o Amadeu Não porque sou amigo teu, é esta a realidade. Não porque sou amigo teu, é esta a realidade. E eu não preciso de te enganar, só por obras de caridade. Não preciso de te enganar, só por obras de caridade. Sei que tens um restaurante, porque este silva não mente. Mas olha que é importante, respeitar o cliente. Às vezes tratas o mal, e eu que sou o controlado. E em vez de irem ao teu restaurante, vão comer ao outro lado. É preciso ter humildade, e olha não ser mal educado. Eu recebo um trocado, puxa-me para aqui e para lá. Só não te respeito a ti, que ele quer comer a moar. Eu não te respeito a ti, que quer comer a moar. Mas há polvo que cá estás. Olha, olha aí do que digo eu, é. E o cantar é para quem sabe. Cantas tu e canto eu, é. Recebeu-te um forte abraço. Do vosso amigo Amadeu, é. A gente que vem de longe, eu por vós tenho o carinho. A Lisboa alouzar, a esta gente do Minho. Os que vieram dali, dou um abraço e um beijinho. Eu termino com carinho, Deus lhe dê a paciência. Eu termino com carinho, Deus lhe dê a paciência. Que se não fosse o meu dinheiro, ele já tinha ido à valência. Que se não fosse o meu dinheiro, já tinha ido à valência. Sou amigo do Amadeu, eu falo, mas tem bondade. Ele é grande amigo meu, e temos a mesma idade. Oh gente que me escutais, esta para mim é do fim. Batei palmas para o Amadeu, é. Que não é rapaz ruim. Quis que as que derem esperele, também hão de servir para mim. Agora fiquemos amigos na mesa. É sempre amigos.